Nenhuma empresa, a própria rede de televisão, nem outras empresas, planejaram um boicote para o Simonal. Mas os diretores de programa, os seus colegas de trabalho, tinham uma dificuldade em trabalhar com ele. Então você escalar o Simonal era uma dor de cabeça. Após 74, 75 até 92, 93, nesse período, não existia o Wilson Simonal. Pô Simonal, você não grava mais. Pô Simonal, pô, não faz mais show, parou de canto. Às vezes não, um posto de...